A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aqui do canal, bom dia pra vocês, né? Acordamos agora cedo, viu irmãos? Ontem foi a minha punção, amém? Ontem a gente teve 10 óvulos para a glória de Deus, tá? E ontem foi o D0, né? E hoje começa a ser contado D1, né? D1, D2, D5, D4, D5. No quinto dia, a doutora vai estar ajeitando, né? Agendando já pra poder a gente fazer a transferência dos embriões, que será 2 horas da tarde do dia 28. E eu continuo aqui com as medicações que a doutora passou, né? É o Primogina de 12 em 12 horas, tô tomando certinho. Estou tomando vitamina D, tá bom? Tão todos ali os meus remédios. Tão todos ali certinho, tenho todo um cronograma. Irmãos, tenho um cronograma, tá? Como eu falei pra vocês, hoje tá aqui o cronograma, né? Qual a doutora passou. Tá ali todos os remédios, ó. Vai desculpando a zoada, tá? Tô bem aqui na janela, gente, porque é um lugar mais claro. Tô aqui na janela aqui do hotel onde a gente tá. E estamos muito felizes, irmãos, né? Não é fácil a gente conseguir 10 óvulos, né? Ocorreu tudo bem ontem ali na clínica, pra glória de Deus. Tô um pouco meio enjoada, meio assim, corpo febril, me sentindo assim um pouco, né? Uma falta de disposição. Mas tudo pra glória de Deus e tudo por um sonho. Amém? Creio que sairei daqui, né? De Goiânia, Goiás, pra minha cidade, com o meu milagre, com a minha vitória. E estamos aqui orando. Continue orando pela gente, tá bom? Os nossos bebezinhos já estão lá na clínica, irmão. Só crescendo, tá? Só pra dia 28, 2 da tarde, ser colocado, né? A doutora vai colocar dois embriões. Ela queria colocar um. Eu digo, ô doutora, por favor, coloca os dois, né? Porque eu ouvi dizer que aumenta mais as chances, né, gente? Porque quando é colocado dois embriões, mas isso também não vem ao caso, tá? Porque muitos médicos, né? Eles decidem colocar apenas um. Porque pra eles isso aí não tem nada a ver, tá bom? E o fôlego de vida quem dá é Deus, tá, gente? Então, assim, a minha parte estou fazendo, tá? Com a minha esposa, viajamos, estamos aqui. Não foi fácil, mas estamos aqui com o coração alegre, né? Estamos alegres. Como vocês sabem, passei momentos difíceis na minha vida. Não foi fácil. Quem acompanha meus vídeos aqui no canal sabe o quanto eu sofri, o quanto a gente tem esse sonho, né? E pra você que está entrando agora no canal, que não sabe, eu não consigo engravidar da maneira naturalmente. Eu não tenho mais trompas, tá? Eu não tenho ovário, tá bom? Então dificulta muito uma gestação. E Deus deixou a medicina pra isso. E Deus preparou condições financeiras pra que nós viessemos pra Goiânia pra poder estar fazendo esse procedimento, tá? Não foi fácil. Há três meses atrás, há bastante meses atrás aí, irmãos, a gente começou tomando medicação, primogina, vários medicamentos, irmão, né? Vitaminas e aguardando, né? Todo o procedimento. Então chegou o dia, como vocês viram aí, né? Da nossa viagem, viajamos pra cá. Chegamos aqui em Goiânia dia 21 do 6. E dia 22 a gente foi pra clínica, onde eu realizei a minha primeira ultrassom pra avaliação do endométrio. Foi avaliado, né? O meu endométrio. Pra quem viu aqui no canal, acompanhou esse vídeo, a doutora disse que estava excelente, já estava ótimo. Então ela iniciou o Dupo Gestam comigo, tá? O Dupo Gestam, o de 100mg, um comprimido eu tomo via oral, e dois é injetado via vaginal, tá? E aí eu tô fazendo tudo conforme ela passou e conforme está aqui no papel. Né? Que ela me deu o meu... É todo um protocolo, gente. É todo um... Não sei se eu estou falando corretamente, mas é todo um procedimento que é tudo nos horários, é tudo... E isso causa um mal-estar na gente, entendeu? Então eu tô aqui quietinha, eu tô no hotel, ó. Olha aqui. Ó. Tô bem na janela. Ó. Olá, pessoal. Tô aqui na janelinha do hotel. O meu esposo tá ali deitadinho. Sai, você está dando pra ver direitinho. Dá um tchauzinho aí, meu amorzinho. Papai do Senhor Jesus pra todos os irmãos. Tá ali deitadinho, também tá cansado, porque não é fácil, gente, viu? A gente enfrenta um percurso... Desculpa, eu tô cansada. A gente... É... Enfrenta um percurso, né? Da clínica, laboratório, laboratório, hotel. Que foi onde? E aí a gente foi ver a pé, tá? Porque aqui em Goiânia tudo é caro, gente. Comida, hotel. Entendeu? Ah, irmã, você tá aí porque você tem condição. Não, não tive condições, não. Deus preparou, colocou o dinheiro, tá? Nos deu aí essa condição pra gente vir fazer esse procedimento. Olha, gente, meu cabelo tá voltando ao natural. Tá vendo essa parte aqui? Mais escura. Ó, daqui pra cima. Ó, voltando ao natural, pra glória de Deus. Graças a Deus. Ele é assim, irmãos, porque eu já falei, ele era preto, tá? E aí tá voltando ao natural. Meu cabelo, ele é assim mesmo, do ladozinho, ó. Ó, tá vendo? Ó. Do lado mesmo. E estamos muito felizes, tá, gente? Nossos embriões já estão lá, tá bom? Só esperando ali o dia da transferência. E tô aqui nas medicações, né? Primogina, de 12 em 12 horas. Duplogestam, 100mg, via oral, né? De 12 em 12 horas. E o duplogestam de 200mg, via, né? Via vaginal. Ou seja, colocado, né? 7 da manhã e 7 da noite. Todo dia, gente. Tem que fazer isso. E no horário correto. Não pode mudar, nem ser um minuto a menos, nem ser um minuto a mais, tá? Essa foi a forma com o que a doutora me passou. Cada um tem sua forma, tá? Não tô aqui influenciando você tomar essas medicações. Até porque eu não sou médica, tá bom? Estou apenas tomando porque o que foi me passado, viu? E estamos aqui, gente, ó. Ontem eu tava um pouco ruim, né? Mas hoje eu já estou bem melhorzinha, graças a Deus. E estamos aqui aguardando. Agora no hotel. Os embriões virarem blastocisto. Blastocisto, tá? E aí vai ser colocado dois, tá? E que seja feita a vontade de Deus, tá bom? É, gente. Porque a gente quer realizar o sonho. Deus deixou a medicina. Deus deixou esse procedimento pra ser feito dessa forma. E se for a vontade de Deus, vai acontecer na primeira tentativa. Se não for a vontade de Deus, vai acontecer na segunda tentativa. E se não for na segunda, vai ser na terceira e aí por diante. O importante é não desistir nunca, tá? Não desista dos seus sonhos, tá bom? Eu sei que tem muitas pessoas falando mal, entendeu? Nos julgando, nos criticando, mas eu não me importo. Até porque ninguém me sustenta. Ninguém me dá um prato de comida. Ninguém paga um talão de energia meu. Ninguém paga minhas contas. Ninguém vai lá dentro da minha casa deixar um pacote de arroz pra mim. Entendeu? E eu sou serva do Deus vivo, dono do ouro e da prata. Quando Deus prepara, Ele coloca na mão da gente, tá? E quando Ele age e bate o martelo, ninguém pode atrapalhar nem pedir. E nem pode ter embaraço contra as nossas vidas. Passei muitas pelejas, passei, quando eu cheguei aqui. Mas hoje estou mais calma, estou aqui adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Trouxemos arpa, trouxemos as nossas bíblias. E estamos aqui em adoração, em espírito e em verdade. Acreditando no novo de Deus. Todo dia o Senhor me renova. Todo dia o Senhor renova meu esposo, porque não é fácil. É só a gente que está passando por um procedimento desse, gente, de fertilização em vidro. Que sabe o tanto que é angustiante. O tanto que a gente sofre, tá? Tanto fisicamente como emocionalmente. E é isso, gente. Continuem oração pela gente, tá bom? São exatamente... Ó, gente, aqui eu estou num hotel. As diárias aqui... Hã? Estamos, assim... O José falou assim, estamos num hotel aqui. Não é de luxo. É um hotelzinho simples que a gente teve condições de arcar. A mulher daqui, dona do hotel, é muito gente boa. Contei nossa história pra ela. Viu? Ela nos ajudou bastante. Aqui tem café da manhã, só não tem almoço e janta. Mas estamos aqui. Aí, o que eu fiz ontem? Pra não gastar, gente? Porque é gasto, gente. Pra comer, pra... Aqui a comida é no quilo. Entendeu? É R$78,00 o quilo. É R$89,90 o quilo da comida. E a gente não aguenta. Aí você vai pesar ali um tiquinho de comida. Dá R$50,00, R$59,00. Igual eu mostrei aqui nos vídeos pra vocês. Então não é fácil. E o que a gente puder fazer pra economizar, irmão, no dia de hoje, a gente tem que fazer. Porque tudo tá caro. Então o que eu fiz com o Isaías? Ontem a gente foi no mercado. Gastamos R$175,00 de fruta. Comprei, ó, pano. Tá aqui, ó. Aqui tem um frigobar. Ó. Aqui tem um frigobarzinho dentro do hotel, ó. Ó. Ó, gente. Nossas roupas não tem onde colocar, ó. Aí ontem eu lavei. Coloquei aqui as calças do Isaías. Tem umas camisas aqui também, ó. Coloquei pra secar aqui, porque não tem espaço. Não tem varal. E ali no banheiro também tem. Improvisado. Ó, improvisado. Um cordinho aqui que o Zé botou. Aqui tem uns vestidos meus que eu já fui pra clínica, né? Que eu já fui pro laboratório. Então, botei ali de pendurado, ó. Tá vendo? Isaías tá aí deitado. Falando com os irmãos da igreja. Falando com algumas pessoas que têm mandado mensagem pra nós, né? De motivação, de... Irmão Adirã. É, irmão Adirã, né? A paz do Senhor, irmão Adirã. Que Deus lhe abençoe. Obrigada pela visita que você fez ali pra nós, ali no hospital. Viu? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua esposa. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Continua nessa perseverança. Continua nessa tua fé. Tá bom? Você mostrou pra nós que também é humilde, simples. Tá bom, meus irmãos? E a gente também, né? Todas as pessoas que têm vindo atrás de nós, né? Aqui em Goiânia. É porque tem muita coisa, irmãos, que eu não posto. Eu não filmo. Entendeu? Porque é inconveniente. Tem pessoas que não gostam de ser filmada. Sabe? Tem pessoas que não gostam de ser filmada, irmãos. Tem um quadro ali bonitinho, né? Tá vendo ali aquele quadro? Pois é, gente. Aqui em Goiânia faz frio. Por isso que eu tô aqui com essa camisa assim, ó. Aqui faz bastante frio, gente. Muito frio mesmo. E estamos aqui aguardando o D5, que é quando o embrião tá pronto pra ser colocado dentro do útero, tá? Ore por nós, interceda por nós. E aqueles que tão desejando contra, só lamento, tá? Só lamento. A palavra de Deus diz que ai daquele que toca nos ungidos de Deus. Aqueles que der fama, que malda, que fala mal. Eu, mas o meu esposo, somos pessoas que se nós pudermos ajudar alguém, a gente fazia ajudar. Mas se eu não puder ajudar, também criticar, apontar, julgar. Eu não faço isso, porque na Bíblia tá escrito, né? Que nós temos que levar o fardo dos uns dos outros, ajudar um aos outros. Não faleis mal um dos outros. Não julgue porque você não sabe a vida do seu irmão. Não critique porque você não sabe o que o seu irmão tem passado, enfrentado. Entendeu? E sabe quem tem me ajudado, me honrado até agora? Para Deus, tá? E a pessoa que Deus colocou no meu caminho, no caminho do meu esposo. Pra gente poder estar realizando esse sonho, tá bom? E é isso, gente. Eu estou bem, tá bom? Ontem eu tava mais ruim. Ontem eu tive 10 óvulos para a glória de Deus. Geralmente quando é feita a punção do ovário, as pessoas conseguem ali 15 óvulos, 20 óvulos. Entendeu? 30 óvulos. Mas pra glória de Deus, né? Consegui 10 óvulos e tá bom. Só vai ser colocado 2 embriões. Eu creio que na primeira tentativa já deu certo pra glória de Deus. Tá bom? Se não der certo na primeira tentativa, vou levantar minha cabeça de novo. Vou fazer novamente, tá bom, irmãos? Porque quando não dá certo na primeira, a gente também tem a oportunidade de fazer a segunda transferência. Não vai ser necessário o meu esposo vir pra Goiânia se por acaso eu for fazer uma segunda transferência, porque os embriões já vão estar aqui congelados. Vou só fazer o preparo do útero, entendeu? Viajo sozinha, venho pra cá sozinha, mas eu creio que isso não vai acontecer. Ele vai ficar trabalhando, né? Porque a empresa com a qual o Isaia trabalha já está aguardando ele, entendeu? O Isaia já tem um tempinho já que está nesse procedimento, nesse tratamento comigo. E aí, como ele já estava perto de entrar de férias, então a empresa deixou ele sair e vir cuidar de mim, né? Deixou vir fazer essa viagem e disse que quando a gente retornar, ele vai voltar pra empresa pra trabalhar novamente. Porque eu ficando gestante, gente, aí é que ele vai ter que trabalhar mesmo, né? E já pensou vindo hoje, né? Então nós estamos crendo, acreditando. Amém? Nesse milagre nós vamos sair daqui de Goiânia com a nossa vitória, com o nosso milagre para a glória de Deus. E vamos, né, fazer o culto de ação de graça, irmãos. Tá bom? Então continue orando pela gente, tá? Eu estou muito feliz, irmãos, porque todos os 10 óvulos eram maduros, tá? De boa qualidade. E aí eles falaram que na quarta-feira vão me dar notícias a respeito dos óvulos, tá bom? Quantos fertilizaram? Eu creio que todos vão ser fertilizados em nome de Jesus. E dia 28, para a honra e glória do Senhor, vai ser feita a transferência. Quando for feita a transferência, eu não vou embora logo. Eu não vou viajar logo, eu vou ficar aqui no mínimo uns três dias, para depois eu pegar o ônibus. Porque é muito balanço, gente, dentro do ônibus e eu tenho que vigiar. Promessa, o inimigo luta, entendeu? E aqui está um levante tremendo, assim. Vocês viram, né, como que foi a minha chegada aqui em Goiânia. Não foi fácil, gente. Não foi fácil e não está sendo fácil. Mas a vitória do povo de Deus, né, para aqueles que perseveram, aqueles que estão ali na afiação do céu, como eu sempre falo. E é isso, gente. Estou parecendo até mais bonitinho para vocês, né? Porque lá em casa e lá na invasão, tá? Feinha, gente, aqui eu só lavo meu cabelo, ó. Meu cabelo é assim mesmo, viu? Só lavo meu cabelinho, ó. Ó, crescendo, está vendo aí? A raiz dele já está ficando bem, ó. Castanho escuro, que é o natural dele. Como eu falei, eu pintava meu cabelo de preto e ele está ficando assim meio avermelhado porque o preto vai saindo, viu? Mas, graças a Deus, né, é Deus quem vai tirar essa tinta, porque pintar eu não pinto mais, não, viu? Pintei. Há um ano atrás eu pintava muito ele, mas hoje o Senhor me cobra e não deixa mais eu pintar ele, viu, gente? Então é isso, ó. Como é que eu estou aqui? Deus é fiel, né, gente? Muito fiel mesmo. E é isso, nossas coisinhas estão aqui, né? Deixo sempre assim aberta a mala. Não repara bagunça, é de manhã. Vou já organizar aqui, dar uma organizada no quarto. Olha aí, comprei ontem pão. A gente está lanchando de tarde, né? Porque tudo é caro, como eu falei para vocês. Comprei pão, né, um bolo de R$8,00, esse bolo foi R$8,00, as bananas, eu creio que saiu por uns R$12,00, elas, banana, ó. Aí está aqui até amadurando, que a gente comprou elas verdes. E aqui está todas as... Desculpa a bagunça, ó, que eu estou tomando, pessoal. Metifolato. Estou tomando metifolato. Isso aqui é uma vitamina concentrada, uma vitamina muito boa, tá? Estou tomando vitamina D, ó. Acho que a câmera está virada, então não vai aparecer para vocês, tá? Certinho. Estou tomando essa vitamina, vitamina D, tá? Ácido fólico. Como eu falei para vocês, ontem foi a coleta dos aias, ocorreu tudo bem, tá? E a coleta dos óvulos, obtive 10 óvulos para a glória de Deus. E foi uma bênção, 10 óvulos é óvulo demais, gente. Entendeu? E eu estou muito feliz por isso. Dia 28 vai ser feita a transferência dos embriões. O que é pedido? Eles pedem para nós não usar nenhum perfume, não lavar o cabelo e se lavar o cabelo, procurar secar ele para no dia da transferência estar lá sequinho, não pode usar nada, tá? Nem batom, nem maquiagem, nem nada. Eu já não uso mesmo, né? Porque Deus me libertou de vaidade. Então, não uso. E é isso, irmãos. O que eu tinha para falar hoje, estamos felizes, tá? Por ter conquistado aí 10 óvulos ontem. Ontem eu estava bem mal, tá? Por conta de tanta medicação, fiquei deitada de tarde. Dormi até bem cedo, eu dormi, porque eu estava mal, me sentindo mal. E outra coisa, a gente coloca esses dois comprimidos via vaginal, a gente tem que ficar deitado, porque eles derretem lá dentro e ficam escorrendo. Então, para não escorrer, a gente tem que se manter deitada. O Isaías hoje amanheceu dia cedo, ele mesmo foi lá aqui na cozinha, né? O hotel foi lá, merendou, e trouxe a merenda para mim. Copinho de café com leite, tomei, dois pãozinhos de queijo. Porque aqui no hotel, eles dão a merenda, só não dão o almoço e a janta, viu? Aí merendei e detei de novo. E estou dormindo bem, gente, tá? Tem umas medicações mesmo que a gente toma que relaxa a gente, sabe? E tudo em prol do tratamento, né, gente? E a minha doutora, ela é uma benção, tá? Desde já eu quero pedir para vocês que são meus inscritos, se inscreva lá no canal da minha médica, tá? Ela é uma benção. Gente, pensa em uma pessoa simpática, pensa em uma mulher maravilhosa, tá? Ela falou ontem para mim, Lisângela, eu já gostei de você antes de saber a sua história. Agora, sabendo a sua história, eu gosto mais ainda de você. Ontem, quando o nosso inscrito estava lá, né, o Aldirã, não é o nome dele? É, Aldirã. Quando o nosso inscrito estava lá, que foi ver a gente lá na clínica, gente, ele mora aqui em Goiânia, quando descobriu que nós estávamos aqui na Perfecto, né, que eu estou fazendo meu procedimento aqui na clínica Perfecto, em Goiânia, Goiás. Gente, clínica muito boa, tá? Você que quer fazer seu procedimento, venha fazer aqui em Goiânia. Pense num pessoal abençoado, que lhe trata bem, lhe abraça, lhe recebe, entendeu? Não tem frescura, não tem cara feia. Tem uma musiquinha lá dentro, sabe? Aquelas musiquinhas de tranquilizar você. É aquela música mundana, não, que lá não tem música mundana lá dentro, não. É aquela música que tranquiliza você, deixa você relaxado, entendeu? Elas lhe recebem, lhe recepciona muito bem, sabe? E pense como eu gostei de lá. E aí você que não conhece a doutora Natália... Natália, não é o nome dela? É. Deixa eu só conferir aqui, tá? Doutora Natália. Doutora Natália. Natália, deixa eu ver que eu olhei aqui. Natália Teixeira. Ó, o nome da minha médica é Natália Teixeira Batista. Gente, ela tem um canal também no YouTube, né? Onde o canal dela se chama Fala Nat. Se inscrevam lá no canal dela, acompanhem ela, tá? É uma pessoa maravilhosa, gostei demais dela. Viu? Se inscrevam lá. Fala, olha, eu vim aqui pela missionária Elisângela Oliveira. Olha, eu vim aqui fazer a visitinha aqui no seu canal, né? Porque a missionária Elisângela Oliveira deu lá o seu canal, deu o nome do seu canal pra gente. Ele acompanha aqui. Gente, acompanha ela. É uma excelente profissional. Tanto ela, como o pai, como toda a equipe, tá? De lá da Perfeto. Tá bom? Então, sintam-se nesse momento abraçado por mim e pelo Isaías. Continuem a oração pela gente, tá bom? E outra coisa, gente. É... É isso, gente. Eu não tenho mais o que falar, né? Estou bem, graças a Deus. Quero dizer pra vocês que a Vitória é do povo de Deus. Ó, a areazinha do hotel aqui. Não vou botar muito meu celular pra ali, porque pode cair. Aqui é a areazinha do hotel, ó. E aqui as calças do Isaías tá aqui, que eu lavei ontem, ó. Porque não tem onde estender, minha gente, né? Então eu tenho que me virar na medida do possível, viu? E acolá é os prédios, ó. Tô aqui no segundo andar. Aqui não é hotel, não, meu povo. Chique, não. Hotel chique é pra acolá, ó. A clínica fica pro rumo da acolá, ó. Lá, depois daqueles prédios pra acolá. Quando a gente vai, a gente desce a pé. Eu, mas Isaías, nós vamos de pé. Porque se tudo aqui, irmãos, eu for pagar a UB, entendeu? Nós não damos conta, não. E se tudo aqui também, a gente for todo dia tirar o dinheiro pra almoçar. Ó, a gente comeu dois X tudo. Mas não é X tudo, gente. Com tudo dentro de gordura, não, tá? Foi do jeito que a gente pede e eles fazem, tá? Que é até porque eu não posso comer gordura. Então, assim. Foi 40 reais, entendeu? Então, já imaginou, irmãos? Todo dia gastar 40 reais. Não é fácil. Entendeu? Dois dias ali já dá 80 reais. E isso só num lanchezinho da noite. Entendeu? E é isso, gente. Filmando pra vocês e também filmando tudo, pessoal. Não pra aparecer, mas pra ficar registrado. Como um documentário da minha história que eu passei aqui. Entendeu? Porque esse aqui um dia vai servir de testemunho, tá? Pra alcançar vidas. Quem diria um dia que eu fosse fazer um procedimento desse? Entendeu? Eu não me via com condições. Eu não me via mais sendo mãe, gerando. Então, Deus preparou tudo pra minha vida. Conforme Ele quis, no tempo dEle e na vontade dEle. Então, creia também na sua vitória, no seu milagre. Porque Deus, Ele faz, gente. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quantas pessoas, né? Quantos vasos de Deus sendo usados por Deus na minha vida. Onde eu ia louvar, onde eu ia pregar, trazer uma saudação, trazer uma palavra. Deus usava aquelas velhinhas do coque pra mim e dizia, você vai ser mãe. Você vai gerar. Deus vai completar a obra na tua vida. Então, eu acreditava, sabe? Só que chegou um determinado tempo, gente, que eu enterrei esse sonho. Eu enterrei, coloquei dentro da gaveta e deixei lá. Aí, um dia, o Senhor disse assim, por que que tu enterrou o sonho? Eu, Senhor, porventura, vou falar e não vou cumprir? Então, tudo é na vontade de Deus. Estamos orando pra que, na primeira tentativa, dê certo. E já deu certo pra glória de Deus, tá? Estamos orando, crendo, acreditando no nosso milagre, a nossa vitória, viu, gente? E a vitória era do povo de Deus, como eu sempre falo, tá? Continue orando pela gente, interceda pela gente, tá bom? Logo, logo nós vamos sair daqui. Depois do dia 2, a gente vai embora, viu? Pra Imperatriz Maranhão, que é onde a gente mora. E a gente vai levar, em nome de Jesus, o nosso milagrezinho pra casa, tá? Em nome de Jesus, tá bom? Gente, então é isso. Fiquem todos com Deus, tá? A gente tá feliz por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E tudo, né, através de muita luta. Porque crente, irmãos, que vive só de bonança, 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 só sendo abençoado, abençoado, tem alguma coisa de errado. Entendeu? O crente, ele passa um momento de dificuldade, de tristeza, sabe? De vitória, conquista, mas também tem muita luta. Tem espinho no caminho, tem pedradas, tem calúnia, tem fofoca, tem fuxico. Eu sei que tem pessoas que vão se levantar contra mim, mas você pode levantar, mas você vai levantar pra você cair. Porque, ó, quem conhece o que tá aqui dentro, ó, e o que tá ali dentro do coração do meu esposo é Deus. Entendeu? E você não tem o direito de julgar, de criticar, de apontar. Até porque eu não dependo daqueles que falam mal de mim. Eu dependo de Deus, tá? E eu quero aqui agradecer pelas pessoas que nos amam aqui no canal. Quero agradecer aqui por quase 60 mil inscritos que me acompanham desde a minha rotina de vida. Lá dentro do assentamento, porque foi lá que eu comecei com os meus vídeos. Trazendo a palavra, falando do amor de Deus pra vocês, contando ali os meus testemunhos. Contando ali, né, minha vida, minha rotina com meu esposo. Indo pra igreja, voltando na bicicleta. E quando Deus vai começando a abençoar o povo dele, as pessoas vão se levantando. Porque não foi diferente com Jesus. Jesus, ele só fazia o bem. E ele foi chamado de Beuzebú, maiorá dos demônios. Entendeu? Então comigo, com meu esposo e com você que faz só o bem, não vai ser diferente não. Tá bom? Continue nessa tua força, continue nessa tua perseverança. Tá? E Deus já decretou milagre na minha vida, na tua vida. Em nome de Jesus, continue intercedendo pela gente, tá? E... Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar pra vocês. Um dia antes da transferência, Eu vou fazer mais um exame de progesterona, né? Um dia antes. Aí, no outro dia, vai ser feita a transferência. E aqui tem uma escada, pessoal, pra subir. Eu já tô imaginando. Depois de ter colocado o bebezinho, Eu subi nessa escada pra poder vir aqui pro quarto. É... Mas tudo vai ocorrer bem. Deus, ele vai proteger, né? O bebezinho, Deus vai guardar. Tá bom? É... E eu não ligo pras críticas, não. Tá bom? E outra coisa. Eu jamais ouvi numa rede social, Expor minha vida. E usar de engano com ninguém. Até porque eu não tenho o porquê de agir assim. Tá bom? Eu não ganho nada daqui. Das redes sociais. Eu não... Sabe? Eu não preciso disso. De me aparecer. De querer like. Querer curtida. Querer essas coisas. Por quê, né? Querer isso. Entendeu? A glória, ela é de Deus. Né? O digno de toda honra, toda glória. É somente Deus. Que é digno de louvor, de honra, de glória. Não é eu. Eu sou pó, sou cinza. Tá? Sou carente da misericórdia de Deus sobre a minha vida. E eu creio tão somente, né? Que Deus, Ele já está agindo. E nós vamos pra casa com o nosso milagre. Em nome de Jesus. Irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe as vossas vidas. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor, queridos. Qualquer coisa, eu vou mantendo vocês aqui informados. Tá bom? E você também que está aí curiando meus vídeos, prestando atenção no que eu estou passando aqui. Continue aí. Tá bom? Vendo as minhas vitórias e as minhas conquistas, tá? Porque quando nós estamos lá no sofrimento, ninguém nota a gente. Mas quando Deus começa a abençoar, nós somos vistos, né? Lembrados, perseguidos, calunhados. Meu Deus, como é que ela está sendo abençoada assim? Ela tinha uma casinha de compensado. Ela morava assim, morava assada, andava de bicicleta, andava de pé. E agora está aí de carro, está aí de casa. Está fazendo um procedimento desses irmãos, vai botar o joelho no chão, tá? Deus sabe o que está aqui dentro, como eu já falei para cada um de vocês. E outra coisa, o céu, ele me conhece. E o céu me conhecendo, isso é que importa. O resto, eu entrego na mão de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por vocês que amam a gente, tá? A gente é assim mesmo. E vamos continuar na nossa simplicidade e humildade. Porque é assim as pessoas chegam longe, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.